A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostaria que comentassem sobre essa onda de ataques quase terroristas nas imediações da Zona Sul. Bom, meu querido Daniel, vou falar um negócio pra você aqui, sério. Esse negócio de história de violência no Rio de Janeiro... É mentira. Isso é uma coisa da imprensa pra impressionar as pessoas, tá? Isso é uma grande mentira. O Maitá é um bairro tranquilo. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Peraí, só um minuto. Meu Deus do céu. Tá aí. Deve ter sido... Ah, meu Deus do céu. Que loucura. Pra que que foi isso? Isso aí provavelmente foi um golzinho do Flamengo. Domingo, tá aí, né? Que bacana. Pessoal do Tabajara, um abraço pra vocês. Galera, não respeita nem a gravação do programa aqui. E agora uma coisa que eu não entendo. Como é que o cara sai de casa com um fuzil, entendeu? De um carro, um comboio, isso aqui vai invadir o morro. É uma coisa muito louca. Que loucura. Bom, enquanto nós não solucionamos esse probleminha, vamos seguindo em frente com o e-mail da Erika Vida, de Patos de Minas, Minas Gerais. Olá, tudo bem? Eu queria saber por que o quiabo tem esse apelido. Por que não é cenoura, chuchu ou algrião? Veja bem, porque o quiabo, ele escorrega, está sempre babado, tem as bolas pequenas, é verde e sem graça. Só fica bom com frango assado e todo mundo já comeu. Ah, tem também o seguinte, por que ele usa máscara? Pra esconder manchas, espinhas ou sardinhas? Beijos, adoro o programa. E aí, querido, por que você usa máscara? Não é nada disso, meu nome, não é nada disso, Norba. Meu nome aí, eu não posso contar. Tudo bem, mas assim, o negócio é o seguinte, por que você usa máscara? É a pergunta da Erika Vida, de Patos de Minas. Ah, rapaz, isso aqui são táticas de viniliscar, né? Mas por quê? Em que consiste essa tática? Ué, tem um tratamento facial pra pele também, né? Tratamento facial pra pele. Lógico. Tem outro e-mail aqui que casa muito bem com esse, que é um e-mail do Carlos Fúria, da Gávea, Rio de Janeiro, que pergunta, Marcelo, você e o Kiabo sozinhos nesse quarto? Eu não sei não, vocês são metrossexuais? Kiabo, qual a sua resposta pro Carlos Fúria, da Gávea? Ah, rapaz, vai te catar, rapaz. Vai te catar, metrossexual, né? Que coisa incrível. Metrossexual. Agora, muito interessante, o que é metrossexual? Quer pegar o dicionário ali pra mim, por favor? Vamos explicar a você, telespectador, esse é um programa que instrui o que é metrossexual, né? Má, má, já abriu bem. Má, mé, mé, tá aqui no dicionário. Metrossexual. Diz-se do vagão do metrô onde ocorrem orgias. Mentira. Não é isso, é uma brincadeira. A estação catete não é tão sensual assim ainda, mas metrossexual pra mim é um absurdo. Porque, veja bem, existe o heterossexual, que é o cara que gosta do sexo oposto, o homossexual, que gosta do mesmo sexo, o pansexual, que transa com essa caneta, com esse cubinho, com o computador, com esse barquinho, com coisas dentro, não é? Aquele que transa com tudo e tem o assexuado, que não gosta de sexo at all. Que é o Morrissey, o Morrissey. É o Morrissey, eu sei, é o Morrissey. Então, o que que acontece? E tem também agora, depois de tudo isso, que já tava cobrindo todo mundo, surgiu o metrossexual na década de 90, ou o metrossexuado, né? O metrossexuado, que é o seguinte, que é um cara cuja sexualidade é definida pela metrópole. Ou seja, a cidade grande hoje em dia tá tão grande, mas tão grande, tão grande, mas tão grande, mas tá tão grande, ela tá tão, tão toda, toda, que o cara não consegue definir nem a própria sexualidade dele. Quem define a sexualidade dele é a cidade grande. Agora, tem que tomar cuidado que muitas vezes nós confundimos, não é? Higiene com metrossexualidade, não é bem por aí. Tomar banho não é coisa de metrossexual, é uma coisa necessária. Higiene, tomar banho, passar filtro solar. Pode ser também. É uma coisa normal. Tranquilo. Com um pozinho depois, porque a pele fica pálida. Ah, mas tem aquele pozinho ótimo, gente. Adoro. Aquele da Von Vogon. Sabe aquele da Von Vogon? Sei, sei bem. Ah, aquele é ótimo. Agora que a gente tá na TV, a gente precisa se cuidar, né? Por exemplo, se você cuida da sobrancelha grande, é uma coisa... Dá um closeinho aqui, por favor, só pra eu pegar só aqui na sobrancelinha, só pra eu... Peraí, vamos tirar aqui. Tô todo... Seca esse busto, menino. Vou tirar aqui, que tá demais, né? Peraí, deixa eu tirar aqui. Olha aqui, ó. Tem um cabelinho aqui. Tá com o busto todo suado. Tô todo suado. Tá com esse busto, menino. Ah, meu Deus. Apareceu assim na televisão. Parou. Vou querer uma máscara pra mim também, hein? De pepino. Essa minha máscara aqui é uma delícia, viu? Ah, é verdade. Ela tem ela feita de pepino, sabia? É uma coisa que eu vou te dizer. Eu preciso realmente de uma corzinha. Agora, como seria... Vou gravar a questão aqui. Como seria o 15 minutos metrosexual? Seria mais ou menos assim. Tá louco? Tá começando mais um 15 minutos? Seria mais ou menos assim. Não é o 15 minutos metrosexual. Metrosexual. Agora, dia de espelho meu, se existe alguém mais do que eu, não é verdade? Agora, como diria meu amigo Diogo Portugal o seguinte, metrosexual não é viado, mas tem o alvará para ser, né? Agora, tem músicas de metrosexual, né? Inclusive, tem uma música que eu gosto muito, que é uma música de um... Que porra é essa? Como é que faz isso aqui, cara? Que porra é essa? O que é isso aqui que vocês deram pra gente? Chacoalha e aí? Aí sai uma espuma? Pra que serve essa merda aqui? O que é isso, gente? É facial esse negócio aqui ou é cabelal? Hein? O que é isso aqui? É cabelo? Tá, gente, olha. Existe uma coisa muito bacana, vende? Aqui, assim, são as músicas, né? E tem uma música que eu separei, que é uma música do Lelesc Metrosexual. Né? Que é aquela assim. Meu carro é vermelho. Não usa espelho pra me pentear. Botinha sem meia. E só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa. Sou o dono da festa. Pertenço aos 10 mais. E se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Olha que coisa impressionante. Agora, minha filha, você pode ter um namorado metrosexual e não sabe, não é? Então, tem coisas que você tem que observar. Por exemplo, o seu namorado já usou algum dos seus cremes? Isso é uma coisa interessante você se perguntar. Ele sabe o que é peeling e lifting? Ele fica horas no espelho arrumando o cabelo, vendo a pele? Ele prefere produtos light, não é? Quando chove, ele corre com uma sacola na cabeça para proteger a chapinha? Ele chora com fresno? Ele fica na academia mais do que em casa? Ele fica palpitando quando você vai ao salão de beleza? E ele pede para tomar banho com o seu irmão? Alegando crise do planeta, né? Então, são sintomas que podem... O que é isso? Olha só, eu tô... Cara, olha só, eu tô super... Agora eu vou perguntar um negócio pra vocês aí que estão nos assistindo em casa, que é o seguinte, o que é que o seu namorado faz em nome da vaidade? Hum? Olha, ele não faz muita coisa, não. Muita academia? Dos mais distantes que chega de metrosexual que existe. Ele se alimenta muito bem, ele é bem enjoado em relação a isso. Eu sou bem menos do que ele. Mais próximo da vaidade, eu faço a barba. Tá vendo? Com os dentes e desodorante. Ah, ele é super vaitoso, ele gosta de se vestir bem, né? Passa bastante creme, ele faz jabinha no cabelo. Hidratante, essas coisas, creme. É bela, né? Essa parte não pode revelar. É verdade, é verdade. Ai, ai, você stop smiling. Ela cuida mais do que eu, né? Porque ela não pode ver uma espinha que vem colocar um gelzinho. Ah, eu pintei o cabelo direitinho. É cheirosinho. A unha já não chega a fazer, não. Passo, é o meu fim da semana. Deixa eu ver, encola essa barriga, encola essa barriga. Arruma aqui, arruma aqui logo. Tá bonitinho, agora deixa eu ver eu só um detalhezinho, subi o que elas pra cima. Olha, gente, tem o seguinte, é muito importante essa coisa do metrosexual, se assumir metrosexual, né? Pode sentar aqui, é uma coisa que o metrosexual adora fazer também. Agora, é muito importante isso, tem que se decidir. Ou você é realmente metrosexual, ou meu amigo, faz um favor pra mim, assume a sua homossexualidade e sai do armário. Não é isso? Eu acho que é isso aí que você... Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Aqui.